Boa tarde a todos os semanistas. Quero cumprimentar os nossos componentes aqui do dispositivo. Começando pelo nosso presidente e parceiro, Paulo Roberto Ferreira de Oliveira, presidente do CREA Prioí, nosso coordenador do Colégio de Presidentes, presidente do CREA Sergipe, Jorge Roberto Silveira, do presidente que sediará a próxima SOEA o ano que vem, presidente Vitor César Frota Pinto, saudar o Gubercindo Ferreira da Silva, nosso coordenador do SEDEM, o nosso presidente da Mútua Nacional, Cláudio Pereira Calheiros, a nossa coordenadora de câmaras especializadas, representando todas as modalidades aqui neste momento, a Sandra Ascari, cumprimentar o nosso conselheiro federal, Marcelo Moraes, daqui do Piauí, coordenador da CAIS, a gente eletricista da Arlene Leitão, conselheira e coordenadora da Comissão do Mérito, saudar a todas as entidades de classe, todos os conselheiros federais, conselheiros regionais, lideranças, participantes, familiares de participantes da semana, aos jovens estudantes, os CREA Júnior, CREA Estudante, CREA Jovem, saudar as mulheres, todas as mulheres participantes aqui, na pessoa da minha esposa, Estela Marquesi, e, passamos então, ao encerramento dessa, CREA Júnior 1ª Soiá, agradecendo, nós, nessa sessão, nós só temos que agradecer, o primeiro, a Deus, nosso Pai Celestial, grande engenheiro do Universo, grande agrônomo do Universo, por ter dado essa oportunidade, de estarmos aqui, com todos vocês, vocês aqui conosco também, com muita saúde, com muita paz, dando essa possibilidade, de reunir, profissionais da área tecnológica, de todo o nosso Brasil, agradecer, então, essa participação, de vocês, de terem deslocado, dos seus municípios, dos seus estados, para estarem aqui, participando, da nossa semana oficial, da engenharia, que era em nome do Conselho Federal, dar o meu muito obrigado, a todos vocês, quero agradecer, a todos os que colaboraram, aos funcionários do CONFIA, todos vocês que se empenharam, aos funcionários do CREA Piauí, que muito nos ajudaram, enfim, todos aqueles, que de uma forma ou de outra, são responsáveis, por essa semana, a gente sabe, que uma semana, ela não, ela começou, na terça-feira, abertura, mas teve umas reuniões pré, e agora, terá umas postas também, mas não é só oito dias, essa semana, ela vem sendo trabalhada, há um ano, é muito trabalho, envolvimento, e, quero agradecer também, o plenário, do Conselho Federal, os conselheiros federais, que nos ajudaram, que deram, todo o apoio, às nossas comissões permanentes, às coordenadoras de comissões, ao Conselho Diretor, que sem esse apoio, do nosso plenário, dos nossos conselheiros federais, também, não teríamos conseguido, o sucesso, que sem dúvida, foi, está sendo, essa 70ª, SOEA, agradecer, o nosso, os nossos presidentes de CREA, a todos, indistintamente, os 27 presidentes de CREA, todos eles, que muito ajudaram, colaboraram, estendo aí, na pessoa, do nosso coordenador, Jorge Silveira, Jorge, você é o responsável, na próxima reunião, do colégio de presidentes, esteja gravado, esse reconhecimento, do nosso Conselho Federal, aos presidentes, por ter dado, esse apoio, para nós, trazendo suas delegações, motivando os conselheiros regionais, para estarem aqui, e sem dúvida nenhuma, o presidente do CREA Piauí, o CREA Piauí, ao Marcelo Moraes, conselheiro federal, ao Paulo, que também, não mediram esforço, nós sabemos, como é difícil, fazer uma semana, na engenharia, os que estão nos bastidores, sabem disso, e eu quero registrar aqui, em nome do Conselho Federal, esses agradecimentos, a semana, 71ª, ela, 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 ela fica para a história, eu não tenho dúvida, de que ela, é um marco, que o Conselho Federal, cravou, nessa região, do Brasil, nessa região, do Nordeste, é um, é um marco, realmente, é um landmark, é um landmark, porque, a partir dessa semana, para nós, ficou comprovado, para nós, o sistema com fé, a CREA Mútua, que é possível, realizar, a semana, da engenharia, e da agronomia, em todo o território brasileiro, eu aponto, eu aponto, e destaco aqui, pelo menos, três, três a quatro, itens, que me chamaram, a atenção, o primeiro, é uma questão, matemática, lógica, exata, matemática, é ciência exata, de que essa semana, é a maior semana, em termos de participantes, é a maior semana, que nós tivemos, em todas as histórias, de setentas, soiais, que se realizaram, são mais de, três mil e oitocentos, profissionais, participando, nunca aconteceu isso, é matemático, matemático, ou seja, quantidade, agora, quantidade, é importante, é, é a maior, soia, da história, é, aí vem a pergunta, e a qualidade, não tenho dúvida, nenhuma, que na qualidade, nós também, superamos, todas as outras marcas, e a isso, não é nenhum demérito, para as soias, anteriores, não, nós, profissionais, da área tecnológica, nós, no dia a dia, nós queremos ser melhor, isso faz parte, de nós, faz parte, do nosso conhecimento, profissionais, da área tecnológica, é para isso mesmo, resolver problemas, e melhorar, as vidas das pessoas, eles dizem que, no início do mundo, era um caos, e aí, o grande engenheiro, do universo, veio para, colocar ordem, no caos, ordem, obchal, nos falam aí, algumas, organizações, não, ele veio, e colocou ordem, no caos, e, olhou, para todos, e falou assim, o planeta, está em ordem, está tudo em ordem, e quem eu vou colocar, para cuidar, desse planeta, para garantir, a sustentabilidade, do planeta, a tão famosa, sustentabilidade, ambiental, a sustentabilidade, social, a qualidade, de vida, para os seres humanos, que habitam, esse planeta, e ele olhou, certamente, para os advogados, e fez a seguinte, leitura, esse pessoal, tem que cuidar, de conflitos, e de confusão, quanto mais confusão, para eles, melhores, não é eles, que tem que cuidar, do planeta, e ele olhou, para os economistas, com todo respeito, dessas profissões, regulamentadas, mas, foi isso que ele fez, e ele olhou, é importante, é importante os advogados, é importante os economistas, também são, mas, não é eles, que vão ter, essa missão, de cuidar do planeta, olhou, para todas as demais profissões, e aí, ele olhou, para os profissionais, da engenharia, da agronomia, e de todas, as modalidades, que compõem o nosso sistema, e falou, esses são, os, os, conhecedores, da ciência, da tecnologia, e que irão, transformar, os recursos naturais, em bens das pessoas, sem causar danos, ao meio ambiente, é, a engenharia, e agronomia, e ele colocou, em nossas mãos, e eu não consigo, ver, um profissional, que tem a carteira, do CREA, a habilitação, do CREA, e portanto, do sistema, com fé e a CREA, quando, senta, na sua sala, no seu local, de trabalho, e coloca, o seu cérebro, para funcionar, e começa a colocar, o seu conhecimento, se esse conhecimento, não for, para fazer bem, ao nosso próximo, que é o primeiro, mandamento, que está na Bíblia, fazer o bem, ao próximo, amar uns aos outros, como eu, vos amei, foi uma lição, fazer o bem, ao próximo, eu não conheço, uma religião, e eu não estou aqui, para discutir religião, e respeito, aqueles também, que não tem, nenhuma formação religiosa, mas, nós sabemos, que independentemente disso, nós temos que fazer, bem aos outros, e é isso, que nós profissionais, da arte tecnológica, fazemos, e é isso, que nós discutimos, aqui nessa SOEA, com as palestras técnicas, que teve, o Baracuí, o CONTEC, essa participação, maciça, de estudantes universitários, de professores, de doutores, de pós-graduados, apresentando inovações, apresentando trabalhos, que irão refletir, sem dúvida, em todo o nosso território nacional, em todo o nosso país, mostrando para a sociedade, a nossa importância, mostrando, para os nossos governantes, que o país, não vai garantir, distribuição de renda, não vai garantir, qualidade de vida, para a população, não vai desenvolver, não vai progredir, se não tiver, os profissionais, da área tecnológica, planejando, projetando, e construindo, a nação, de forma que, o progresso, e o desenvolvimento, passa, por esse conhecimento, que nós, exercitamos, todo dia, quando nós chegamos, no nosso local de trabalho, e começamos a trabalhar, foi isso, que nós discutimos aqui, foi isso, que nós discutimos, com relação, a nossa legislação, foi isso, que nós discutimos, com relação, a valorização profissional, do respeito, ao nosso exercício profissional, e que, terão, muito que avançar, a partir de agora, então, eu não tenho dúvida, que essa SOEA, trouxe, um marco diferencial, de qualidade, e, o último ponto, que eu gostaria, de destacar, aqui na minha fala, para finalizar, é que, da forma, como foi feita, e ficou pronto, comprovado, aqui foi um teste, que nós fizemos, e passamos no teste, com nota 10, Paulo, viu Marcelo, com nota 10, a integração, um conselho de produção, que envolve, 27 unidades, da federação, um conselho de produção, que existe, garantido, pela constituição federal, para fiscalizar, o exercício, das atividades, e dos empreendimentos, da engenharia, e da agronomia, um conselho profissional, que operacionaliza, o instrumento, poderoso, chamado, fiscalização, do exercício profissional, ele tem, sem dúvida nenhuma, o objetivo, de não permitir, que nenhuma atividade, que nenhum empreendimento, de engenharia, e agronomia, seja realizado, em todo o território nacional, sem ter, a participação, do profissional habilitado, essa é a grande missão, e a SOEA, quando ela vem, da forma como veio, mostrando, que é possível, fazer SOEA, dessa envergadura, em todo o território nacional, aproximando, os profissionais, da engenharia, e o sistema, de toda a população, é um marco, é um marco importante, e uma grande vitória, vocês viram, como os taxistas, estavam todos contentes, nunca viram, tanta gente assim, eles não venciam, as corridas aí, e vão continuar ainda, ficaram maravilhados, estou citando, essa questão, tão simples, não, porque, mostra exatamente, o que eu estou falando, nós, chegamos, próximos, de todos, os nossos brasileiros, e brasileiras, nós estamos mostrando, que o sistema existe, para que que existe, e o que nós fazemos, foi esse, o grande, o grande marco, que nós tivemos, essa integração, de sorte, que em qualquer, das 27 unidades, nós temos, a partir agora, de Teresina, aqui do Piauí, a certeza, de que podemos, planejar sim, SOEA, e fazer sucesso, em todo o território nacional, e fazer com que, os nossos governantes, enxerguem, a engenharia, a agronomia, o sistema Confeia Creia, esse mais de um milhão, de profissionais registrados, que nós podemos ser, e somos, muito úteis, ao país, nós existimos, para, atender, as demandas, do país, nós não precisamos, de programa, mais engenheiros, nós temos, engenheiros, temos agrônomos, temos técnicos, temos tecnólogos, temos geólogos, temos geógrafos, meteorologistas, enfim, nós temos, profissionais, da área tecnológica, para atender, a toda demanda, do nosso país, e é isso, que nós estamos mostrando, nesse momento, aqui, nessa SOEA, por isso, eu fico muito feliz, Paulo, e a todos, os presidentes de CREAS, a todas as lideranças, do sistema, aos nossos conselheiros federais, vamos embora, daqui de Teresina, retornando, para os nossos, para as nossas cidades, para os nossos lares, com a consciência tranquila, com a consciência, de que, demos conta, do recado, fizemos, a lição, de casa, e, principalmente, conseguimos, a partir dessa SOEA, mostrar, para todo o Brasil, não só para o Brasil, mas para todo mundo, o presidente da Federação Mundial, viajou, hoje, de madrugada, mas ontem à noite, tive uma reunião, e ele ficou impressionado, e ia dar destaque, lá na FEMOI, do evento, que ele viu aqui, ficou admirado, de ver, a SOEA, ele nunca tinha visto, algo igual, então, isso vai, permear, por todo o universo, eu quero, ao final também, eu preciso agradecer aqui, aqueles que, nos ajudaram, a Caixa Econômica Federal, que deu, um apoio, muito grande, para nós, e, também, a Prefeitura, de Terezinha, e outras empresas, que aqui, também, estiveram, que estão, aí, representadas, no nosso banco, quero dizer, que, encerro, o meu pronunciamento, dizendo, que, estou, muito tranquilo, e, muito feliz, com tudo, que eu vi aqui, principalmente, e, isso, eu aprendi, com um conselheiro, de São Paulo, que participa, do sistema, desde 1975, que, tudo, é válido, dentro, dentro do nosso sistema, esse trabalho honorífico, que nós, fazemos, mas, tem uma coisa, que se a gente, não conseguir, a gente, perdeu, todo o tempo, nosso, todo o nosso trabalho, que é, que são as amizades, que a gente faz, e, aqui, diante, tudo, que eu estou vendo, aqui, nesse auditório, eu posso dizer, que eu estou vendo, aqui, milhares de amigos, não é, um forte abraço, a todos vocês, e, a minha amizade, e, as portas da minha casa, e, de onde eu estiver, estarão sempre, sempre abertas, para vocês, é uma felicidade, tê-los todos vocês, como amigos, e amigas, muito obrigado, e, Obrigada.